E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Rian e cara, nós estamos aqui indo atrás dos ouros aqui nas missões, né? E pra isso a gente tem que concluir requisitos, por exemplo, essa missão nossa aqui, além de a gente ter que concluir a missão bem rápido, a gente tem que concluir alguns outros requisitos também, por exemplo, concluir a missão com pouca precisão de tiro, acertar no máximo por volta dos 16 tiros na cabeça dos inimigos e concluir a missão dentro de um prazo bem curto pra gente concluir o ouro nesta missão, beleza? Então vamos concluir lá mais rápido, lembrando que eu não vou comentar muito, vou deixar esse vídeo aqui eu em silêncio, só nas introduções minhas que eu vou estar comentando e daqui pra frente vai ter muito vídeo assim porque eu estou em rumo ao troféu que requer que eu consiga 70 ouros em missão. Ok? Então agora eu vou ficar calado e você que é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal, se puder ativar o sino de notificação e você que já é inscrito aí já sabe, né? Deixa o like aí, beleza? E divirta-se com a gameplay. E divirta-se com a gameplay. E aí? E aí? Tá vendo pra mim e aí? Aí eu acho que esse adulto quer. Eu acho que esse adulto quer algo. Ei, o que acontece homem? Você tá tudo bem? Não, passe. Estarei em mim! Devei os agentes?! Ahn, você achava que eu saia de jogar em sua culpada, frutinha assa, cara! Be legal, Paty! Sim, isso é certo. Mantenha-se movendo, p***. Mano, eu não gosto dessa coisa, uma vez. Ei, olha, vamos manter isso seco, homem. Mano, sua p*** é a única coisa que está seco em essa p***. Mano, o que exatamente eu fiz na minha vida passado para merecer seu estúpido? Isso é uma liga rotina, cara. Tranquilo. Doe as vagas look rotina? Isso é um maluco amul. Mano, nós estamos na Vespucci Beach. Estamos no lado errado, Vespucci Beach. Você deveria saber, uma bloca faz uma diferença. Ei, 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 espera. Isso em uma dessas caixas. P***. E aí, eles devem ter a perda. P***, na sua esquerda. Fala, seu pedacito e seca. F***. F***. O que é isso? D'algo! Up there, shoot that nigga. Bust his ass. Look out! They running on you. They trying to fail. Get that ride. Damn! Some more of them niggas. You still breathing, homie? Yeah. Damn, homie. Man, we only came in for a bite. And that a motherfucker is right there. Hey, nigga! We got it. D'algo, we gotta lay low. Get the bike and meet me at the car wash on Innocence. Ok, eu vejo você lá, eu vou procurar um transporte Isso é um jogo! F***! Isso realmente acontece? Ei! Ei, você é uma dúvida, certo? Eu não posso ficar com você por um tempo, mano! Você é um psicopata! Você é um psicopata! Beleza? Falou, fui e muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!